Música Noite alegre, noite santa Eu sou a mais brilhante e luminosa estrela deste Natal E estou aqui para trazer a todos alegria e esperança Com a minha graça os guiarei até Cristo Salvador Venham então para sentir o seu poder curador Vou iluminar esta noite de cor e emoção Vou encher todos de graça e aquecer o coração Nesta noite estrelada não faltava mais nada Mas nesta época para celebrar e até os nossos reis magos eu vou guiar Conhecidos como Baltazar, Melchior e Gaspar Grandes sábios que adoram as estrelas Aprendem com elas e gostam de vê-las Sigam meu brilho que vos irá conduzir a Belém Aí nascerá o novo rei, Jesus Na cidade sagrada de Jerusalém Venham, sigam-me, mas não venham de mãos vazias Tragam oferendas para o Messias Ouve, seus companheiros Vão agradar o menino Jesus Que nem vai fazer isso Mas a quem lhe estou a guiar? Alguém lhe quer perguntar? De onde veio o menino pequenino? Não se aborreçam que eu vou lhe escutar Tudo começou em Nazaré Onde o acontecimento até perturbou a maré Aparecia uma virgem que encontrou a graça junto a Deus Foi escolhida entre os plebeus Para conceber e dar à luz o seu filho Cristo Jesus Então, o casal abençoado começou uma jornada Que não lhe faria parar por nada Para Belém, eles lá vão Faça chuva e até trovão O casal abençoado